Deixa eu te levar pra tomar um café No meu mundo favorito Onde o sol beija a nossa pele Nas manhãs de tons azuis Jardineiro plantei flores coloridas no jardim Do eu e você Andarelhou no caminho que senti Cantei pra você ouvir Tudo que eu quero é viver Nas margens do rio ir e ser Mas do que adiantaria Se não tivesse você pra me fazer feliz Deixa eu te contar Eu não gosto de café E o meu mundo favorito é onde você está E onde você quiser Te levo comigo Deixa eu te levar pra tomar um café No meu mundo favorito Onde o sol beija a nossa pele Nas manhãs de tons azuis Jardineiro plantei flores coloridas no jardim Do eu e você Eu não gosto de café E o meu mundo favorito é onde você está E onde você quiser Te levo comigo E o meu mundo favorito é onde você está E o meu mundo favorito é onde você está Deixa eu te levar Deixa eu te levar E onde você está Eu não gosto de café Obrigado.